A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Conect Sul está trabalhando forte e precisando de novos componentes para a banda justamente para ter um grupo forte e para dar seguimento a todo o trabalho e cumprir a sua agenda de 2018, que esse ano não é pequena. Os instrumentos para esse montante de gente, em torno de 30, seria o ideal para ter um bom rendimento musical? Sim, a gente tem. A gente tem um arsenal de instrumentos ali, a educação está apoiando muito a banda. Vai chegar novos instrumentos ainda no mês de março, mais caixas, caixas mais modernas do que a gente tem atualmente. E com certeza vai ter instrumentos para 40 integrantes tranquilamente. A função da lira, o instrumento lira é um instrumento antigo de banda, muito, muito antigo. A função da lira é o seguinte, a função melódica. Primeiro a gente olha para ela é um instrumento musical, tudo bem. Só que ela também é um instrumento de percussão porque é isso aqui. Porque cada nota que a gente vai tocar envolve ritmo. Então a lira é o único instrumento musical, que é um instrumento musical e de percussão ao mesmo tempo. Porque ela trabalha a parte melódica, a música, mas trabalha a parte rítmica. Tinha dito ali, dá para ouvir de longe, entendeu? Para mim é um instrumento, se não o mais bonito da banda. O som é perfeito, o som é lindo, lindo, lindo. Essa é a função da lira, da sustentação para a música da banda. E tu tocando, como é que tu começou a ver que dava jeito para tocar? Sei lá, tipo, eu peguei assim e me apaixonei pelo instrumento assim e comecei a tocar. Estou tentando, levo para casa e treino em casa até pegar todas as músicas. Tu já passou por algum outro instrumento? Não, só leram, já gostei. Quanto tempo que tu levou assim para tocar a primeira música? Umas duas semanas. Umas duas semanas, então foi bastante rápido. E hoje, quantas músicas tu já consegue tocar? Umas três. Durante quanto tempo? Um cinco meses. Cinco meses, foi muito rápido. E tu tá gostando de participar da banda? Tu já fez alguma viagem fora? Tô gostando bastante, já fui para Arambara com eles, tô gostando bastante. Tá com a expectativa de ir para outros lugares também? Tô. O que funciona esse instrumento? Bom, a função do quadritom. O próprio nome diz, né? Quadritom. Quatro tons, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. A função do quadritom é dar o elemento, é a cereja do bolo da banda. Toda hora que acontece o vazio da banda, ele preenche os vazios da música e dá aquele elemento up para a banda voltar na cadência ou acabar a cadência com chave de ouro. Essa é a função do quadritom. E segurar o ritmo também. Como é que é tocar? É muito complicado? Não, a gente vai pegando a prática, mas não tem que ter bastante coordenação motora, mas vai pegando. Com o tempo vai pegando certinho. Quanto tempo que tu já tá na banda? Tô há seis anos agora. Começou com que idade? Com treze. Treze anos. Quanto tempo já tá na banda? Faz uns oito, nove anos já. Desde 2010. 2010. Com que idade mais ou menos tu chegou? Uns quatorze. Tu já tentou algum outro instrumento? Como é que foi? Praticamente já tô aqui quase tudo aqui dentro, né? Não tem... A única coisa que eu não peguei foi o quadritom e os fuzileiros, que é aquele último lá. Foi a única coisa que eu não peguei. O resto, tudo eu já passei aqui dentro. Tá certo. E pra esse pessoal que vem de fora? O que que tu mudou em ti, né? No dia a dia, assim, no comportamento? Teve alguma mudança? Sim, teve. Porque a partir do momento que tu entra, tu começa a fazer parte da banda, tu começa a criar responsabilidade. Porque tu tem que ter responsabilidade de cuidar da tua roupa, tu tem que ter responsabilidade de cuidar do teu instrumento, tem que ter responsabilidade de cumprir horários, viagens, tudo. Tu tem que ter responsabilidade. A partir do momento que tu entra pra banda, tu começa a ter responsabilidade com as tuas coisas próprias mesmo. Atenção à banda! Alto! Atenção à banda! Preparar para tocar! Atenção à banda! 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 Atenção à banda!